OURO Nós temos aqui o Sir FF Que tá jogando de Sorceress Igniter E vai mostrar pra gente o que ele tá pensando Em relação a essa build, né, Sir? Você falou inclusive aí que tá com Intenções, como se diz Demoníacas O que você tá pensando pra essas suas Sorceress Igniter? Então Eu fiz um pouco dela Tanker, por conta do Mana Shield, que eu uso o que quase ninguém Usa, e eu utilizo o MP Efficiency pra isso, que me dá Recover de Mana, e quem usa Igniter Pelo menos no meu caso, minha Mana Acaba muito rápido Por conta que a skill Do Mana Shield Ela, né, consome Muita Mana E aí, ela também me dá ataque Então basicamente eu tenho 4 Engraves de dano, Ignite é o ataque MP, Efficiency E o Camblante No Argus eu já cheguei a critar 10 milhões Se tudo, né Procadito direitinho Então foi, minha build é diferente Nesse ponto Então a minha Sorceress Ela acaba sendo também Tanker Basicamente eu não preciso me preocupar muito Em receber dano Porque eu tanco Basicamente tudo Minha Mana recupera muito rápido Por causa do MP Eficiência E eu só fico Spamando skill de longe E usando Igniter de longe Basicamente é isso Tá É... Estou surpreso E não estou surpreso Com essa decisão Na verdade tem algumas Builds No coreano Que usam O... Eligian Shield Que chama Que é o Mana Shield Da sóstria Justamente pra durar um pouquinho Mais em combate Mas a gente não chegou No ponto de precisar Do Eligian Shield Pra nada O Eligian's Touch Inclusive essa skill Ela é um pouco Abaixo da crítica Pros conteúdos que a gente Tá fazendo Você nem toma Tanto dano assim De Argos A mecânica é bem simples Vai começar a precisar Um pouco mais Daqui pra frente Caso você realmente queira Agora Me causa uma estranheza Muito grande Você... Você viu essa build Em algum lugar Ou você tirou da sua cabeça? Não Fiz da minha cabeça E tem um detalhe Essa runa Me parece Que ela funciona Juntamente Com o talento De menos 25 Porque eu fui Nos monte de mob Eu removi ela Recebi um dano Depois eu coloquei E eu tive... Eu senti a diferença Que a mana Estava sendo consumida Muito mais rápida No caso Foi um teste meu, né? Não tem como eu... É... Bom Aquela coisa Você falou que criou 10 milhões No Argos Não é muito Pra uma Sorceres Igniter, tá? Uma Sorceres No seu nível Conseguiria 20 milhões 30 milhões Com os buffs De suporte Em um Argos Não é absurdo Pra uma Sorceres Igniter, tá? Usando o Z É claro Bonitinho Com a barra cheia Enfim Ó, na minha opinião Atualmente Pro conteúdo atual Essa sua build Não faz sentido Né? Eu não buildaria Assim de jeito nenhum Se você gosta Se te dá uma segurança a mais Se não tem ninguém reclamando Até porque Você tá com os 4 engravings Bonitinhos fechados E, né? Pra fazer o conteúdo atual 3 engravings São necessários Então eu posso até Descartar esse MP Efficiency Eu posso enxergar Que você tá com Kim Blunt Weapon Igniter e All Out Attack Que já é uma build Core Bacana Pra Igniter Não tem problema nenhum Agora Daqui pra frente E principalmente no Valtan Você vai ter a chance De retrabalhar Todos esses engravings Os seus acessórios As suas joias É... Eu diria pra você Ver algumas builds No coreano Tem build que usa Assim o Allegiance Touch Mas eu não lembro Se eles usam O MP Efficiency Enfim Atualmente eu acho Uma skill fraca Você falou que já fica Sem mana E o Allegiance Touch Muitas vezes ele vai Colaborar pra você Ficar ainda mais Sem mana Porque ele Converte o dano Que você toma no life Pra um dano Na mana E ele desativa Depois que você chega A 30% Se eu não me engano O MP Efficiency Igual tu falou Ah, ele buffa O meu dano Mas ele buffa Quando você tá Abaixo de 30% Não é isso? De 50% Abaixo de 50% Eu consigo Sim, eu consigo Até manter A mana tipo Sempre meio ali Nos 50% Pra tentar Pegar o buff Eu até consigo Às vezes Não vou falar que é sempre não Mas Pelo menos Gastar umas 2 3 skill Eu conseguiria Mas O que eu tô pensando é Imagina se você Não tivesse esse MP Efficiency Se tivesse aí Um Cursed Doll Ou um Grudge E ao invés De o Allegiance Touch Porque o O Allegiance Touch O que ele tá fazendo? Ele tá Te dando proteção Em detrimento De uma skill de dano Né? Se você tivesse aí Um Cristalzinho Um Rime Arrow Alguma outra coisa Level 10 Ou Level 11 Pra causar mais dano Que é a sua função principal Entendeu? Se você tá tomando Muito dano Na fight Tendo o seu dash Que não é um dash ruim É um dash de 5 Se não me engano 6 segundos E tendo a possibilidade Inclusive de usar um blink Se você tiver Uma situação muito ruim Sorceres é um personagem Que joga safe pra caramba Você tem alcance Pra caramba Né? Tudo bem Ah, a minha A minha Sorceres Ela é Igniter Eu tenho que castar As skills Mas no Z Você caça super rápido E o Fallout Attack Ele te dá um suporte Muito legal Nas skills castadas Então Respeito Acho interessante Você ter ido por esse caminho Mas eu diria pra Antes de entrar nesse caminho Tipo Se você for continuar no Vaultan Vê as builds coreanas Que usam esse tipo de De approach E tenta entender E fazer algo Que faça sentido Para um endgame Senão você vai Acabar Com os burros na água Né? Você vai acabar um pouco Com o que aconteceu ali Da gente fazer no Velganos Junto, né? Tudo bem que você foi muito derrubado Você não sabia A mecânica Mas você acabou dando 20% do dano Enquanto eu de Lance Master Que não é uma classe top DPS Deu 80% do dano Então você É pra você É pra você me humilhar no dano É pra você critar 30 milhões Entendeu? Mas É interessante É um negócio exótico Né? É um negócio exótico Eu fiz mais focado Focado, né? Em Em não receber tanto dano Porque Até porque Eu não entendia muito do jogo Então foi por esse motivo Que eu fui por esse lado Eu campanhava de quase tudo Hoje a gente aprendeu Jogar um pouco melhor Claro Então não acontece tanto Mas no início Eu apanhava bem mais Outro detalhe Que eu achei legal O meu quinto engrave Aqui vai ser o grudge Por conta de que o grudge Ele tira a defesa Mas como Eu tô buildando em cima Dessa defesa Eu não recebo dano Diretamente na minha Defesa E sim na minha mana Então o grudge Eu vou conseguir Quebrar um pouquinho Daquele 20% a mais De dano que eu recebo Mas o grudge Teria que entrar Aqui como quinto Que é o que eu pretendo fazer No Voltando Na verdade Na verdade Na verdade Não é Você vai tomar Na mana 20% a mais Do dano que você tomaria No life Ou seja Sua mana vai ser consumida Mais rápido Você vai ficar sem mana E você vai desligar Esse shield Eu achava isso também Mas eu fiz um teste Com o Ether Predator Que te dá 30% De defesa física Mas eu utilizei ele E testei E coloquei Lá no máximo E a defesa extra Dos 30% Não interferiu Na quantidade de mana Que eu perdia Porque já que Interfere diretamente Que eu também Pensei nisso Eu achava que Meu shield Ia durar muito mais Mas ele continua A mesma coisa Então eu acredito Eu Que o grudge Vai funcionar do mesmo jeito Então eu não vou tomar Esse debuff De 20% Na minha mana Porque eu tô recebendo Dano na mana E não na minha defesa Exatamente Ó Sinceramente Não faz muito sentido Na minha cabeça Mas já que você testou E tá vendo que tá funcionando Eu testei É assim Como é que estão Suas gemas E suas cartas As gemas Estão Todas 5 Como é que Aqui Estão todas 5 6 Ó Tem uma aqui Ó Roletadas bonitinho É Você tá usando uma gema De Rime Arrow Que você não usa Na sua build Por exemplo Eu nem vi É Eu tenho que remover É porque eu mudei Há pouco tempo Eu tinha até esquecido Que essas gemas Tavam aqui Eu tenho que tirar isso Esqueci E as cartas Deixa eu ver As cartas Eu tô usando Qualquer coisa Eu troquei ali agora Mas Tô usando Mas que a minha Qualquer coisa Não É Beleza Aí para de usar Qualquer coisa Então Ou você termina Esse set do Mocoquinho aí Faz funcionar Ou você coloca Por exemplo 15% de redução elemental Que já te ajuda Bastante né Já que você é uma classe Que fica de longe Você Geralmente vai ser Atingido por skill De área Ou por skill Que é uma baforada De fogo De darkness E isso é tudo Dano elemental Então te ajuda Bastante Caraca Verdade Obrigadão 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 Muito obrigado Pela participação Acho muito interessante Para o pessoal do canal Ver também Builds diferentes E modos de pensar Diferentes né Então nem sempre Seguir um certo Metagame Faz sentido Se você quiser Experimentar e jogar Com certa habilidade Vai e experimenta Joga com certa habilidade O Sam Ele faz os testes dele E ele Realmente tenta Achar um meio termo Que funciona Obrigado também Pela sua opinião Queria ouvir Para mim saber Para mim Unir O que eu penso Com que você Tem sua experiência Já que joga o jogo Desde antes Do lançamento Aqui para a gente Para mim Juntar tudo E tentar melhorar Mais ainda a build Tiozine Seja bem vindo O Tiozine O Tiozine Ele tem um Estou vendo Estou vendo O Tiozine Ele tem um Sharp Né O nosso querido Arqueirinho A gente brinca aqui De Sharp Mas eu quero saber Então De um arqueiro Né A galera Fala que a classe É isso É aquilo E não está tão boa Em relação a todas As outras classes Que em termos de dano São mais metagame O que você está achando Sobre a gameplay da classe E o conteúdo Que você está fazendo Cara assim O Sharp Shooter Eu acho que tem Várias coisas erradas nele Mas o que o pessoal Fala do dano Eu não entendo muito Eu me sinto Pelo menos Eu tenho mais 3 outs E eu sinto Que o Sharp Shooter Dá bastante dano sim Para mim O grande problema Da classe São dois Ele não tem stagger Stagger dele Se for ver aqui Nas skills É tudo mid Mid Roll O máximo É A que mais tem aqui Que é o Snipe Que é o mid high Só que é 2 segundos Para castar ela Então realmente Sem a bombinha aqui Stagger nele é difícil Mas em questão de dano Eu acho ele bem Competente Vou falar assim Entendi A questão do stagger Eu até te digo Que não é ruim não Eu jogo de lance master E eu também tenho Mid, mid, mid São 3 skills mid Eu acho E uma mid high É isso As melhores classes Para a stagger Vão ser Artilharia Berserker É bom Não é excelente Mas destroyer E gun lancer Sem dúvida A scraper Vem junto com o destroyer Vem junto com o berserker Em segundo lugar Então você não precisa Preocupar com isso Você está na média A minha crítica é Pelo kit dele De muita mobilidade Bater de longe E etc Ele deveria estar Pau a pau Com a gun lancer Com a gun lancer Não Com a gunslinger Em termos de dano Mas a gunslinger Ela se destaca muito E eu não sei Se é por conta dos engravings Talvez Eu estranho um pouco Os engravings do arqueiro Você está usando O loyal companion Ou o death shot Eu estou de loyal companion Antes deixa eu falar Só dos status aqui Que eu sei que é uma galera Que vai falar Porque a maioria dos guias Falam que para loyal companion É o melhor crítico E agilidade Só que eu acho Que no ponto do jogo Que a gente está Que a gente não tem Os tripodes Muito pados E não tem A runa lendária Para aumentar o gauge Eu acho Que esse pouquinho De especialização Faz muito mais diferença Do que a agilidade Por isso que eu optei Por fazer assim Em vez de agilidade Beleza Mostra os engravings aí Explica para a galera O que o loyal companion Faz para quem não sabe Hitmasterzinho Grudge Eu não consegui fechar o quarto Ainda porque eu queria Guardar meus fios Tudo bem Mas é resumindo O loyal companion O que ele faz Ele dobra a duração Que o seu Que o pássaro Fica com O sharpshooter E ele dá um debuff No boss De 14% De dano adicional E além Dá um buffzinho Também de 8% Para a PT inteira Então é uma classe Muito mais DPS Em comparação Ao outro engraving dela Que você vira Mais uma classe De burst E você fica Com um dano Muito mais Consistente Por mais tempo E é por isso Na verdade Tem mais uma característica De suporte De debuff Do que o Deathstrike Mas o Deathstrike É aquela que faz Ele realmente Bater forte É mais individual E é mais 40% De dano A minha questão Em relação ao dano Não é que o dano É ruim O dano final É ruim É que a classe Se apoia muito Nesse engraving Para ser Uma classe Atiradora pura Se você tem O engraving Que aumenta 40% O dano Que você causa E aí sim Você fica competitivo Quer dizer que O dano base Dessa classe É baixo Você concorda comigo? Concordo Principalmente no começo Ter um T2 Você passa Fome Então assim Se o Deathstrike Aumentasse um pouco menos E se o dano base Do arqueiro Fosse mais alto Aí por exemplo Um loyal companion Seria ainda mais interessante O próprio arqueiro Seria mais interessante Porque você poderia Trabalhar com esse dano Base de outras formas Colocando crítica Ou crítica Ou damage Outras coisas As skills do arqueiro Também foram mudadas Você está usando o Hitmaster Mas você tem muitas skills Que tem a propriedade De back attack E head attack Não tem não? É Então duas só Duas só Só a Bladestorm E só o seu counter Dead Slut Isso Todas as outras Não tem nada Ótimo Ótimo Então essa é uma característica Muito interessante E na quinta-feira que vem Vai vir um patch Que vai tirar Essas características De ataque na cabeça Então provavelmente Você vai ter uma só Se continuar esse back attack Você vai ter uma só Ou seja O buff também Do próximo patch No loyal companion Vai dar 10% De attack power a mais Para a classe Eu acho assim Um buff bem Bem preciso Bem interessante Exatamente Ah isso sim Aí que bom Eu não tinha prestado atenção Nesse buff Que bom que você trouxe Esse aspecto Já li o patch Tem um tempo Fiz até vídeo Mas eu sempre falei O sharpshooter Ele precisa de um buff Precisa ser mais consistente No dano Por ser uma classe Que é frágil Se uma classe Que é ataque de longe Ataque de longe Já é bom demais Jogar com classe ranged No jogo É uma delicinha Eu falo com quem Como quem opou Uma sócia Como primeira Como primeiro personagem Agora tá jogando De lance master Que é uma classe Que gruda mais E interessante E você tá fechando Então um adrenalina De quarto né Sim é Eu tava pensando nisso Mas agora que vai chegar O Valtan Eu pretendo fazer Assim mesmo O Valtan E depois Ir direto Pro Quinto Engraven Já E economizar Os fios Porque não precisa mais Que isso né 3-1 Pro Valtan Na minha cabeça Já faz 3 já Só de 3 Ser 3 completo Já é ótimo O Kim Blunt Ou Apple é algo Que te adiciona Bastante Ou o Adrenalina É melhor Kim Blunt Ou Apple é melhor Você tá investindo Mais em crítico né É sim Mas eu vou mudar Pro Valtan Eu vou Pretendo fazer Uma build bem exótica Pro Valtan Por causa que Grudge tá muito caro Kim Blunt É muito caro Aí pretendo Trocar Grudge Pro Cursed Doll Fazer Adrenalina E Red Captain E aqui mudar Ficar meio a meio Swift e crítico Caramba E você vai deixar O Kim Blunt De lado então Sendo que a sua build É baseada em crítico Então Eu vou mais pro Swift Entendi Na dinâmica Hum Mas por enquanto Eu vou Eu vou assim E o New Buff Também que vai Pra classe Outra coisa que ele não tem É É Part Break né Não tem muito Destruction Ah isso é verdade Isso é verdade Destruction no Arqueiro É raríssimo É Inclusive se eu não me engano O patch ele muda isso Ele tá colocando Ou ele tirou os Destruction De uma vez De uma vez por todos Não lembro Eu tenho que checar Ou ele colocou um pouquinho Level 1 Destruction Em algumas skills Ele colocou dois Ele colocou dois níveis Do Destruction Botou um aqui E mais um Mais um aqui Mas eu questiono A retirada do Kim Blunt To Apple mesmo E do Grudge Tá Mesmo sendo Em Ravens caros Eles são caros por um motivo São os melhores Sim E o Kim Blunt To Apple Já que você usa Uma classe de crítico Eu acho que é tipo Quase que obrigatório Você manter esse Kim Blunt To Apple Então É Por mais que seja caro É melhor você ir comprando Aos pouquinhos Você ir dropando Aos pouquinhos Ir negociando Os acessórios Do que você investir Num câncer de dó Muitas vezes Que depois você vai Fechar tudo E vai falar assim Pô, perdi aqui 4, 5, 6% De potencial Porque eu não quis pagar Antes Agora eu tô com os negócios Fechados E não tá tendo Tanto assim Entendeu? Pra mim Você tem que pensar A longo prazo E o que funciona No máximo Faz sentido E o Kim Blunt To Apple É muito forte Qualquer classe que crita Qualquer classe que investe Em crítico Ou que tem qualquer habilidade Ou engraving Que dá crítico garantido Velho Vai de Kim Blunt To Apple Porque esse status O Critical Damage É o status mais raro De você pegar no jogo E ele é muito forte Porque a chance crítica Nesse jogo Ela é muito fácil de pegar Qualquer coisa Dá chance crítica Bater nas costas Dá 10% de crítico 10% é muita coisa Entendeu? O buff lá do Argos 25% de crítico Né? Tem outros Os outros sets de Relíquia Tão vindo aí Com o Valtan Com a Vajkas Aí já dá mais Se não me engano 17% de chance crítica Você põe o Lost Wind Cliff Lá 7 de cartas Mais 7% Aí vai ficando absurdo Entendeu? E aí? De gemas e de cartas Como é que você tá? Gema eu acho que eu tô bem Até pro Valtan Beleza Eu tô preparado Uhum Bacana 3-7 aqui 3-7 Ótimo E de cartinha? Cartinha Cartinha Tô quase fechando Do Lost Wind Mas por enquanto Eu tô só com O HP adicional Mas já já eu fecho O Lost Wind Entendi Eu O HP adicional Tipo assim Se você for For ver melhor Depois O 7 de resistência Elemental Ele te Ele te facilita mais Tá? Porque se você joga de longe Jogando de longe Você vai tomar mais dano AOE E mais dano de De fogo De sopro Do boss De armadilha De mecânica Do que dano Corpo a corpo Que é o dano físico Então você acaba Fazendo o seu life Render mais O effective HP Você vai ganhar Mais do que Esses 12% De vida Você vai ganhar Em redução Geralmente a gente usa Essa cartinha de HP Esses 12% Pra suporte Que curam Baseado No seu HP máximo Então o suporte Quanto mais HP Ele tiver A barda E o paladino Mais forte A cura deles Aí eles socam HP Mas você não precisa tanto Não, é Fazer o teste Então Não tinha pensado nessa Testa aí Testa aí Então é isso Muito obrigado Sam Muito obrigado Kyozine Eu espero que vocês Que estão assistindo O vídeo Tenham se divertido Eu estou tentando Trazer classes Diferentes A cada A cada episódio Da análise De builds Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu tenho certeza Que o Kyozine E o Sam Vão acessar esse vídeo Pra ler o que Vocês estão falando Sobre a build deles E também discutir Bater papo Trocar ideia Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jog Como ogro De quatro A meia noite Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente Tchau, tchau Tchau, tchau